Ei, Cailã, olha aqui pra mim, Cailã Olha aqui a onda do Cailã, alisou o cabelo e está usando o óculos agora Os homi doidos Zezezinho na área, Zezezinho empeudinho Vocês vão pra onde? Chupar manga Tá gravando Tá gravando E nós bora, mas mesmo aqui nós volto, tá dentro de cerveja, cara E o que é que está lá que é, Elma? Dá a chave da tua, Zezezinho, é só na estrada Vou gastar o bote, que eu não vou caminhar no novo, não Dá, Zezezinho, me dá? É só na estrada É só na estrada, eu vou sozinho Onde é que está o pé de manga? Nesse aqui ou no outro lá? Tem pé de manga ali, ó Botox, Botox É o óculos de sussuma Botox Olha aqui, cara Olha o óculos de sussuma Olha o óculos de sussuma Olha essas motos aí Botas no lixo Deixa eu pegar o óculos aí É penoso, viu? É penoso, né? Ryan, Ryan, pega essa moto de vocês aí Bora, tá Cuidado Vai, véi Tá gravando, véi Tá gravando? Tá gravando? Ah, o Carlin só aprendeu a ligar a moto A hora de perto Go Tchau Tchau Pode ir aqui? É só um Tem que ir aqui por dentro ? Não dá o fêmea É, mano, não é pra estragar o carro da minha moto, não Pediu o dono, né? Claro Olha o fêmea ali Eita porra Entrei numa moto, filma aí pra caceta Olha a doideira ali, ó E ainda tem um bebo no meio Esse bebo aí E ainda tem um bebo no meio, ó Cadê onde é o pé do mano? Isso é o Augustinho, mano Isso é o Augustinho Ei, Tailândia, como é que se seque depois de uma orquidré? Grave não, grave não Tem grave não Mandeu é a me importar Ah, não, você fala lá com ele Pode não, pode não Isso é o Augustinho Ele é um descaminho Olha, ele é um descaminho, ele a gente perde Não, ele é pé não, ele É que a gente perde, ele é covarde, é que a gente perde Sabe isso da pé Tá com o doido de cabeça, Thaylan Sabe isso da pé É o Dré na cabeça É o Dré Cachaça amarela Ei, seu Agostinho Por que não me dá pra querer lá? Não, eu vou entrar não Eu vou só tirar um arrumanga aqui, viu? Pode querer lá? Vamos entrar por onde? Na hora de pegar Agradeço a mulher aí, irmão Eu conheço a sua mulher É, me dá chafo aí, irmão Pega, pega Me dá, me dá Grava aí, Pedro Vou gravar aqui, Pedro Eu não deixo tesouro, não Tá muito, é bebo Não é mesmo, eu acredito não Tu não disse que eu sou Tu não disse que ele deixava, doido? No dia do Oro No dia do Oro, no dia do Oro Que foi, doido? Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Eu digo que o Roquebo vai brincar do esconde de noite É? Por que tu tá assustado, né? Bora, Thailand Tá todo mundo bem Thailand, né? É mais ruim, mano Aquele outro é seco, mano É seco, mano É seco, mano É por onde? Olha o depoimento aí Olha o corpo, Thailand Olha os vinhos Por aqui Olha o seu tamanho aqui Olha o seu tamanho aqui, ó Ha ha Thailand, olha só a dama aí Ei, oscabamaule, mano Tem rabricado de pega de boi no mato? O que você fica comendo aqui? Peraí, peraí É, negado Rabricado de pega de boi no mato? Bora, quem quer ser o boi? Eu sou o boi, eu Eu sou o boi, eu Eu sou o boi Eu sou o boi Bora, eu sou o boi Eu sou o boi Eu sou o boi Eu sou o boi Eu rim pegar foi, manguei Eu sei boi É só correr atrás, Deus Eu rim pegar foi, manguei Eu sou o boi, você tem que pegar Eu sou o boi Eu rim pegar foi, manguei Vai, vai, vai Devagar, mas Devagar, mano Vem na cara Orelha! Pega! 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 Pega o ramo! Ele é boi mesmo, cara! Ele é boi mesmo! Eu não posso correr porque eu estou com jeito de meia doentado! Ele é boi no mato, boi em todo mundo! E o safado! Pega! O galinho! Pega o galinho! Ai, minha finda! Cade mexê ali, mexê aí! Oh putar! Eu sou o calor! Êh, negaro, aqui tá difícil. Eu vou roçar dessa peste. Eu, a quê? Aí tem que ir de sua pôr, eu não roço não. Tá pura cachaça, menino. Mato da Eugênia. Cadê o Carlinho? Carlinho! 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 Ele tá deitar em cima do bote. Carlinho! Carlinho, me ajuda, me ajuda. Carlinho! Bora lá no Taylan Roy. Ei, Taylan! O Taylan Roy, o Taylan Roy. O Taylan Roy, o Taylan Roy. O que o Taylan tá fazendo ali? Carlinho! É, vamos pra cá, dois. Bora! Vamos ver se eu não achar manga aqui. Carlinho! Carlinho! Sai pra onde? Carlinho! Carlinho, tá jogando em manga pra cá. Carlinho, tá pra ali, ó. Carlinho, pelo da puta, eu gostei. Carlinho! Olha quantinho de manga aí, mano. Ele jogou anel. Carlinho, é pra cá, Carlinho! Carlinho, foi bom. Pulei uma fula no meio dos isso pra eu tomar. Olha aí, Felipe. Olha aí, olha. Ele tá dentro do pai de palma, esse macaco. Olha lá, olha aí o galinho ali, o galinho ali. Olha lá, olha lá. Ele jogou anel, tá vermelho. Cadê? Cadê, Cadê, Taylan? Cadê? Cadê? Ele jogou anel, tá ouvindo? Olha lá o macaco preto. Tô lá tudo que ia ver como é que foi o Carlinho, mano. Ei, macaco, sai daí. Ei, Taylan, tem que jogar perto. Eu perdi o óculos de suco. Vai jogar a manga, mano. Perdeu o quê? Ai, olha isso, mano. Carlinho, tô na frente. Tudo deixou lá. Uh, macho. Eu perdi o suco, mano. Não cai da frente. Agora caiu no meio do mato aí. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Cadê o Carlinho, onde é que tá? Carlinho! Quem viu o Carlinho ali, esse senhor só segue, mano. Cadê, então? Olha o carlinho ali, olha o carlinho ali. Olha o carlinho ali. Olha o carlinho ali ali. Olha lá, o bicho do mato! Meu pai da twoner, Paulo. Ei, ei, ei. Pega, me ligou. Eu ia correr, ele pular. Se for to canarinha e eu perdi duas vezes ali do caminho. Eu ia pegar, não foi Carlinho? Eu ia correr, ele pular um pedaço, ele bateu um pedaço, ele bateu. Eu não ia pular. Eu não olhei, o pedaço, ele foi do outro peito. O pedaço, ele me pular sim, gente, é durmada. Eu não tô nem nele, não tô nem nele. Não, mano, eu corro dentro do mato, eu me enganchei, eles caíam o cabaço dentro de do mato. O carlinho caiu e eu pego ele depois, aí eu caí também. Quando eu leio pra trás, o pedaço, eu me joguei assim, meu pedaço. E as mangas, bora caçar as mangas. E as mangas? Tem um monte de mangas ali. Olha aí, vou brincar só porque deve um bota, você deva. Olha lá, eu tô vixando, então eu tô no encostinho. Alô, bro. Ei! Vou brincar do pego. Ei, vai de novo, vai, carlinho, bora. Eu tô sem bota. Olha aí, mano, eu pensei no talo realismo. Não, eu vou brincar mais, eu vou só gravar. Quer se dar a cabeça aqui, só? Não. Ei, o bebinho, eu perdi o óculos. Ei, vamos pra ali, ó. Vocês também estão de apela então, vocês vão mais pra lá, que nem pega de boi. Não tem que eu pegar o carlinho aqui, não. Vai, vai, vai. Não, eu vou brincar não, ele tá curado. Vai, 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 vai. Vai, vai pra ali, ó, você tá de bota. Ai, quem aqui vai com ele? Vou calibrar, vou calibrar. Olha lá, olha o doido dama. Pera aí, deixa eu botar uma rua aqui. Foi doido dali, foi doido de dar de vermelho aí, ó, olha lá. Que negócio. Ei, bebão, bebão, vai brincando de pé e de boi, bebão. É ele aí, quer? Mostra aí. Ei, rapaz, ele pega de boi. É que ele pitiu louco. Ei, faz, olha, viu? Ai, é, mano. Ele já bateu aqui no filme, mano. Vou dar um filme nesse pé, mano. Ai, 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 ai. Ai, dá a mão aqui, cara. Não, mas vai mais pra ali. Eu roubei pra cá, ó. Ai, carlinho da maca. É que nem pega de boi, mano. Não, eu tô cansado. Não, vai mais pra ali. Ai, ninguém vai pegar, não. Vai, vai, vai. Eu mato, ali eu tô vendo mato. Pegou, pegou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora se esconder deles, não bora? Vamos embora se esconder deles, não bora? Vamos beber, vamos beber. Vamos embora se esconder, mano. Vamos embora por aqui, mano. Vamos embora por aqui, mano. Vamos embora por aqui, que tem menos mato, mano. Porque aí não tem menos mato, hein? Ô, putaria. Negócio de pega de boi, mano. Os cabideiros não sentam aqui, ó. Os cabideiros foram aqui, mano. Eu não vou correr também, porque eu... Os cabideiros são de cabideiros. Os cabideiros são de cabideiros. Peguei os cabideiros. Cuidado, você quis que eu cheguei. Olha o Taylan! Aonde, aonde? O Taylan caldei durmado. Onde o outro? Onde o outro? Onde o outro do sussu acha aí? Cala a boca, cala a boca. Esconde, esconde, esconde. Bota no bolso. Esconde, bota no bolso. Olha. Eu tô perdendo. Estamos perdidos, Taylan? Estamos perdidos, Taylan? Vamos perder, mano. Quando na alda do Taylan, mano. Estamos perdidos? Estamos perdidos. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, Taylan! O Taylan... Ei, mano, bora, bora, seguiu, seguiu, seguiu. Ei, por aqui é ruim. Vamos voltar, mano. Bora logo, mano, que já tá o caminho aqui na frente. Vai te abrir um pedaço de pau, mano. Aqui é ruim demais, homem. Tu quer por hoje, ó. Por ali, mano. Eita porra, ó. Já estamos aqui, vamos continuar. Eu preferiria voltar e... Eu vou voltar, mano. Eu vou voltar. Sai lá! Tá aqui, mano. Não tô vendo nada de caminho aí, não. Tem uma cobra que nós tá... Não. Ah, não tem mais de socorro. Ei, mano, aí te pede. Não, eu vou voltar. Sai fora, eu vou voltar. Tem um caminho bem bonzinho ali. Sai do que é por onde? Ai, sai do que é por onde? Ai, sai do que é por onde? Aqui, ó. Ele é aqui, homem. É nada, homem. É, mano, aqui na nossa esquerda é um caminho. Ele tá ali pra... Ai, não, não, não. Sai, não, não. Ai, passa na frente. Ai, sai aqui. Rama aqui, rama aqui. Rama aqui, ó. Aqui, mano. Vou voltar. Esse aqui é o caminho aqui, mano. Aqui, ó. Tem que derrubar. Tem medo. Vamos por aqui mesmo, Elisinho. Faz perder aí. Tá aqui um caminho, cara. Já achei aqui, dois. Vai dar roda todinha. Mas não. Vamos pra se lascar aqui, homem. Vamos voltando. Vamos dar um roteiro desse tamanho. Vamos voltar. Olha o carlinho aí, ó. Bicho da mata. Vamos voltar. Vamos lá. Vote não, olha, senhor. Fica aí. Ai, safariga. Eu, rapaziada aqui de rapariga, estava chichando essa raporra. Vamos dar um posse e vem aqui. Sai de correio, Ficoco! Ai, te lascar! O Carlinho deu um susto berdão aqui em nós, homem. o carlinho deu um susto no cão em nós aqui imagina eu esperava o serviço avarido, precisava fazer pegando o pé eu sou que eu nem passei na água eu tenho que fazer um destino eu ia ficar ali atrás e eu peguei o jeito que eu vou no fogo maldito lige o ladrão deu, ela mexeu com a minha é o Pedro ô bicho do cão para correr no mato foi eu falei cara, você não escutou o cara você é doido o painel já está acertado segura aqui Pedro para passar arro diabo todo mundo coçando sua porra ai cara ai cara não dá certo não, essa brincadeira filma ai onde é que no mato que nós estava ali olha o mato que nós estava ali tu filmou o susto? filmei não já eu dei um pau na bicha ai riega ai riega a coceira da porra tá ganhado ai riega ai riega o pé ele está tanto se coçando foi eu não foi não, eu ta queimando isso não a moto do Alisson Lira ai riega ai riega filma ai filma ai filma ai agora até que foi bom pega o pé suei agora eu vou tomar um banho que errou banho nos carras e tomando logo um banho ai deixa para ai só que nós formamos todos juntos para a rua ai riega trouxe não eu não achei nenhuma não eu quero só se eu for buscar uma sacola né ta bom ai já ganhei minhas mangas já ganhei minhas mangas já cansei eu vou pegar as mangas aqui que a menina me viu ai doido eu consigo graças a Deus né você viu mais nada no pé não? não ropa ropa aaa eu não queria daria nenhuma, eu não queria daria pra minha vó hoje de noite e porє tu avó é morrer de que tu avó é morrer de comer manga ai riega ó ai riega aí riega é morrer tu avó doido eu sou fê ai ai pra la bebo rei é ta oco ou javô de cabelo os treino eu boto uma putaria mas vai bebo rei o cara esta levando 10 de mais cedo agora já é mais Mais... mais vinte. Ah, chuguita... Tá bom, tá bom. Almoço, merenda e janta. Pega aí, pega a câmera! Bora, vai pegar a câmera? Não quer pra trás. ... Cadê? Pô, bora, bora. Pera aí, deixa eu tirar a foto. Vai, bora aqui! Vai, bora aqui, mano ali. Destroce aí, destroce aí, ó. Destroce aí, mano. Destroce aí, é, Elisil, tu foi o primeiro que veio e foi o primeiro que ficou pra trás. É claro, o boneca aí, o cara. Apaga esse vídeo ai Ah, não tem como apagar não Pera ai, pera ai, bota aqui Não, está aqui, está aqui Vai, vai Aqui pode deixar Agora, se negarizinho Uma manga ai agora É, pera Tu bota ele naquela terceira, faz Tu chupou a manga como tinha chupado o que? Nada, normal Lá de baixo? É, lá de trás Mas lá de baixo? Não, dá que leve É Ei, nós não temos manga não Mas nós ganhamos manga ai Ei, doido, fucaria, viu Eu estou me coçando, maio Olha ai meus braços, e ai Ei, eu caí de novo, legal Esquece de não estar de cabinho, salsando Ei, doido, eu E o pedão que caiu duas vezes de braço aberto dentro da massa É, eu caio só eu, tá agora Não errou três quedas, quando ele vinha também, ele caiu de novo Não faz tolo Toda vida que eu caí Toda vida que eu caia, que eu Toda vida que eu caia, que eu olhava pra trás, o pai não tá no meu pai também Parece que ele pai era tu picado no meu pai Vem